Ah, meu amor! Vem ver o banheiro! Corre aqui! Você tem 30 segundos pra escolher uma coisa. O que você escolher, eu e o Biel vamos rachar. Pronto. Vai, rapaz, 30 segundos. Tá valendo já. Pega logo então, amor. Bom, gente, a gente acabou de sair do médico. O Biel tá levando o Reinaldo aqui no colo mesmo. Como é que tá pra você ver? 86 quilos. Olha! Tá parecendo que a gente tá entrando num brinquedo. Gente, aqui tem uma entrada. Viu, não falei? É uma porta do freezer que você entra em algum lugar. Moleca! Ih, aqui é geladão, ó! Aqui é frio! Tchau, Luiz! Meu Deus, ele foi com Deus! Resolvemos fazer uma super viagem e vocês vão com a gente! Exatamente. Por isso a gente tá gravando esse vídeo de uma hora, que é o vídeo que vocês mais amam aqui do canal. Vocês sabem que recentemente a gente teve que sair da nova mansão, né? Então, pra animar um pouco os ânimos, a gente resolveu fazer uma viagem épica. É isso aí, vamos viajar e não é pra dentro do Brasil, é pra fora. A gente tava com saudade de uma viagem internacional, de botar o nosso inglês em prática, né? De falar as coisas... Hi, thank you! Sorry! Vamos fazer isso nesse vídeo. Saindo do Brasil, vamos chegar, hein? Vocês vão saber. E nós não vamos sozinhos. Nós conseguimos companhia pra essa viagem, mas vocês também só vão ver lá no destino, né? Porque vai ter muita coisa top nesse vídeo. Mas agora a gente tá atrasado, Rafa. O nosso voo é daqui a duas horas, a gente tem que ir pro aeroporto. E é voo internacional. 2, 2, 7, 8, 9, são 3, né? Ah, é verdade. Mas mesmo assim a gente tá atrasado. Não, a gente tá atrasado. Já era pra estar lá. Não era pra estar saindo de casa. E calma, não, mas eu quero falar uma informação. Fala. A gente tem 18 horas de voo. Eita! 18 horas. Então, já vai pensando aí pra onde a gente tá indo. Não sei se a gente botou no título, mas eu acho que não. A gente gosta de fazer um suspense. Sim, o meu pai tá aqui pra levar a gente. Minha mãe também tá ali, ó, escondidinha, pra levar a gente pro aeroporto. 5h58 da manhã, é importante falar. A gente nem dormiu, né, praticamente. Eu dormi. É duas horinhas, três. Não, mas um pouco já. Tô arrevidorado. Já pode ver aqui, parece que é, ó, meio-dia. Tô aqui. Vamos? Bora. Vamos, bora, bora. Já estamos no aeroporto, gente. Finalmente. A gente passou por todo aquele processo, né, que tem, tatá, tatá, tutu. E olha o carrinho que vai passar aqui. Eu queria estar dirigindo um desse aqui agora, ó, pra gente chegar mais rápido no nosso portão. Mas a gente tem que andar muito, porque o nosso portão é 61. E é? E olha só a distância aqui, ó. Eu quero comer. Ah, porque é comer alguma coisa. No café também. Pra vocês terem noção, galera, eu já acordei comendo um estrogonofe. Você nem mostrou, né? 5h da manhã eu comendo estrogonofe. Você não mostrou, eu não acredito. Eu já ia botar sem duvido, nem acredito. Mas é verdade, gente. Com estrogonofe. Quem come estrogonofe 6h da manhã? Pois é, eu tava desesperada de fome e tive que comer um estrogonofe. Agora vamos ver o que a Rafa vai comer. Calma aí, calma aí, sinceramente. Quem acorda desesperado de fome? Pois é, eu tava. Só o Luiz. Agora a Rafa tá com fome. Quero ver o que ela vai comer aqui no aeroporto. Eu já comi meu estrogonofe e já me garanti. Vamos, vamos, Felipe. Porque você tá aí esperando essa escada. Essa escada não. Esteira. Essa esteira e essa esteira anda devagar. Vambora. Gente, acabaram de anunciar o nome do Luiz no alto-falante. Não sei o que foi. Não é isso. Eu acho que é uma checagem extra. O Luiz era sempre selecionado. E eu vou comprar um hot dog. Moça, já tá aberto? Bom dia. Vai comprar como? Não sei, queria um simples. Tem um clássico ali, ó. Cadê? Qual é um salsicha manésica? É tipo mostarda. Quero esse. Olha só, gente. Já ficou pronto aqui o meu hot dog. Vamos experimentar. Também peguei um guaraná natural. E lá vem ele. Lá vem o meu Luiz. Você põe o banheiro? Pois, vamos lá pra ver o que ficam me chamando. Você quer comer? Então vou lá, tchau. Você vai sozinho? Vamos lá para o banheiro. Bom, gente. Vou experimentar aqui. Mas parece que eu já estou nos Estados Unidos, né? Porque eu pedi um bem básico. Gostoso. Já estamos aqui no avião, gente. E uma descoberta que a gente fez. É que esse avião, ele é uma vibe meio tipo Rio-São Paulo, né? Não, o avião é bem grande. Ele é grande. Só que o lugar que a gente está é pequeno. O avião é gigante. Não, é um avião tipo... O assento que a gente está é uma vibe Rio-São Paulo. Que não é... Parece um voo de curto, né? Mas o voo é de 10 horas. Vou de 10 horas. O maior voo que a gente já pegou. E eu fui lá para a inspeção, galera. Eles fizeram uns testes lá na minha roupa, na minha mala. Para ver se tinha alguma coisa irregular, né? Mas não tinha nada óbvio. Então já estamos no avião. Partiu Atlanta. Atlanta. A nossa primeira parada, a gente ainda não tinha falado. É Atlanta. Atlanta. Mas não o nosso destino final. Não o nosso destino final. Então vocês vão descobrir depois. Para onde nós estamos. O dia está lindo, gente. Já está bonitaço. E eu vou mostrar para vocês aqui o nosso assento. Olha só. Está vendo assim? Que menino. Mostra aí as habilidades que eles fizeram. Isso daqui fecha, gente. Que aí dá para você apoiar a cabeça aqui. Boa. Aquilo não vai cair em cima de mim, né amor? Mas o problema é o pé. Aqui ó. Para mim não é um problema. Tanto que eu coloquei minha mochila até lá em cima. Porque se eu coloco minha mochila aqui, eu tenho que ficar assim. Eu vou tudo. É verdade. Mas ó gente, vocês podem ver que eu volto aqui. E aí eu tipo, eu dou um chute aqui assim ó. E não pega nada para mim. Eu até piso em cima da minha mochila. Não tem problema. Porque depois eu lavo. E eu fico assim de boa. Não tem problema. E para mim é confortável. Só que eu acho que não reclina muito. Não reclina muito, né? Testa aí. Eu não. Depois do teste agora tem pessoa aqui. Mas vamos para Atlanta. Parte. Eu quero ver quem vai servir de comida. Será que vai ter uma vibe meio Rio-São Paulo? Não, acho que vai ter gelo. Acho que vai ter almoço. Acho que vai ter almoço. Almoço não, né gente? Café da manhã, por favor. Por favor, que o dia ainda está começando. São 8h28 da manhã, né? A gente saiu de casa às 6h. Então 8h28 já estamos dentro do avião. E esse voo está previsto para chegar às 5h da tarde em Atlanta. É isso. Vamos embora. Vamos embora. Gente, a nossa comida chegou. E o Luiz está fazendo unboxing, né amor? Olha, que bonito. É um pão... Eita, o que é isso? É um pão de pepino, eu acho. É um pão de pepino? Não sei exatamente o que é da pão. Ai, como é isso? Deixa eu ver. Ai, é sério? Que é um pão de pepino? Não, ele é de queijo. Ele só tem... Isso aqui é pepino? Acho que é pepino. Não, acho que é abobrinha. Não sei, tirei. Vou provar. Vou provar, gente. Tá bom. O cheiro é melhor que o outro. Fala, estão 40 minutos pra enxergar. Ai, tá feliz, namoradão. É um pão de pepino, né? É um pão de pepino. É um pão de pepino. É um pão de pepino. Muitos voos mesmo. É verdade. Tipo, tem pra Paris, tem voo pra ônibus. Ó, nosso trem chegou. E aconteceu uma coisa muito sinistra. Quando a gente foi passar pelo Raio X, a moça falou assim, todo mundo para, ninguém se mexe, ninguém se mexe, igual filme. Igual filme. Tinha assim, parado, parado. E todo mundo ficou parado, travado. E tipo assim, a gente tava amarrando o tênis. Então assim, a gente tava se movimentando, mas era um movimento pouco, né? E eu pensei, ai, dá pra continuar fazendo isso, eu só não vou sair daqui. Aí ela tipo assim, falou, não, é parado. Parado totalmente. Então a gente fica tipo assim, ó. Chato, né, amor? E todo mundo começava a se mexer, e ela falava assim, stop, não, stop. E agora a gente tá num trem, vocês estão escutando, é bem rápido, né, Rafa? Trem bala. Ó, que vai levar a gente pro nosso portão. Portão A, A19. E a gente vai procurar se tem uma sala de descanso. Vamos ver. Eu acho que não tem, acho que não era aqui a sala de descanso. Aqui é D, ó, Rafa, não é aqui não, aqui é D. É a próxima parada, próxima parada. Letra A, que aqui é D. Bom, gente, como nós falamos, a gente tá procurando aquela sala de descanso. E a gente teve que passar por aqui. E esse lugar é muito legal, tem sonhos de pássaros. É uma parte do aeroporto que tem tipo um teto diferentasso. Com várias cores, né? Parece até que a gente chegou na Disney, na parte da Pandora. É, naquele brinquedo da Pandora, olha só como é bonito. A gente já tá gostando bastante. E como a gente falou, nossa primeira parada foi em Atlanta e o Luiz acabou de fazer uma super descoberta. É um dos aeroportos mais movimentados do mundo, né, amor? Pois é, atualmente eu acho que é o mais movimentado do mundo esse aeroporto que a gente tá aqui em Atlanta. Então tem muito voo. Por isso que tem tipo metrô, tem muito voo saindo daqui, sempre muito cheio, né, tá lotado. E aí a gente viu que tem uma sala de descanso aqui. Só que como o aeroporto é muito grande, a gente tá procurando. A gente achou um lugar pra comer, só que a gente quer descansar. Porque a gente tem uma escala de mais ou menos 4 horas pra até o próximo voo. Então a gente tá procurando. O que ele falou que era pra cá? Eu acho que é aqui, ó, tem que subir aqui. Vambora. A escada rolande também é gigante. Olha o tamanho. Olha lá. A gente vai chegar no céu. Mas vambora aqui. Eu acho que aqui a gente vai conseguir chegar na nossa sala de descanso, Rafa. Vamos, Marra. Vamos, Marra. Gente, nós chegamos aqui nas suítes, ó. Só que tá escrito ali, be right back. Tipo, ele já volta. Então a gente tem que esperar. E aí eu li aqui informações que a gente pode ficar uma hora de graça. Pode levar 3 convidados, né? 3 convidados. E eu só tenho um convidado, que no caso é o Luiz. Então vai dar. A gente só tem que esperar o almoço voltar. Já tem que ir no banheiro, Rafa. Pode ser. Tomara que ele não demore no banheiro. E a gente pode, enquanto isso, a gente pode comer. Boa. Né? Tem coisa ali, ó. Vamos procurar alguma coisa. Tem papais. Eu queria comer um negócio diferente. Vamos. Procurar. Procurar. E olha, Rafa. Dá pra tu comprar maquiagem aqui, ó. Eita, filho. Vamos ver quanto é que é? Na Kylie. Mas deve ser muito caro aquele negócio ali, ó. Aqui, ó. O que que vê? Vamos ver. Olha, isso vai nos pernos, ó. 32 dólares e 60. Não, o que eu queria não era esse. É qual? Eu queria de pele. Esse aqui. Esse aqui. 125 dólares. Eu queria esse, amor. 152. Caro, hein, Rafa? Me dá esse. Caro mesmo. Passa ali teu cartão. Eu não. Não, quer começar assim, né, namorada? Não, assim não. Quer começar devagar, né? Começar devagar. Depois a gente esquenta. Não parece, mas eu estou cansada. Só que eu não vim falar disso, gente. Vim falar que a gente já pediu a comida, já veio errado e a gente já pediu pra trocar. Eu não sei se agora vai vir certo. E eu também pedi uma água engarrafada e não tinha. Água engarrafada, tipo, água na garrafa, né? Se eu não quiser. E aí o Luiz pediu essa bebida aqui. Coca. Que é Coca. E também a batatinha, que eu já comi. E a gente tá esperando frango agora, né, amor? É, a gente tá esperando chicken wings. E a moça entendeu... Crispy chicken. Crispy chicken. Gente, é diferente. É. E ela falou que eu pedi crispy chicken. Eu não gosto de crispy chicken. E aí depois que a gente comer, galera, a gente vai tentar ir lá pra aquela área pra gente tentar descansar um pouco. Só que não sei se a gente vai conseguir também, porque... Você tá falando que não tá com sono, ou que tá com uma carinha descansando? Uma carinha, mas eu não tô não. Até que eu tô, assim, tô bem... Vai ver o sorriso. E aí a gente vai tentar ir lá pra aquele lugar pra descansar um pouco. Só que o nosso voo embarque é 8h22. Vai dar 7 horas já. Então talvez não dê tempo. Vai ter só uma hora que a gente pode ficar lá. Então, vamos ver se a gente consegue, que eu acho que vai ser legal também. Gente, a moça fez a troca. Aí chegou o certo agora. Só que o cheiro tá muito forte. É muito apimentado. Tipo assim, eu vou provar. Vai, vai, prova. Nossa, só de respirar eu já tô, tipo assim... E quando vem isso aqui do lado, sabe, né? É porque é pra quebrar a pimenta. Pra quebrar. Vai, vai, rápido. Caraca, sério, eu acho que não vai ter nem como engolir. E aí? Não é tão. Não é tão? Não. Mas é. Eu vou provar também. Prova. Vamos comer, galera. Vamos comer agora. Tá gostoso. Seguinte, nós voltamos lá, né, onde era pra gente passar algumas horas e a moça falou que só teria disponível pra 9 horas da noite. Ou seja, não adianta pra gente. Por quê, amor? O nosso voo é 9 horas da noite. Então não faz sentido. Aí ela perguntou se a gente tinha reserva e a gente não tinha. De repente, se ela estivesse ali mais cedo, a gente teria feito uma reserva. Aí o Luiz, o que que ele fez? Ele fez andar até essa cápsula aqui. Eu quero ter meu lugar pra descansar. Mas aqui é pra beber, Felipe. É, depois que eu fiquei saindo. E ainda tá ruim. Eu acho que nesse aeroporto tem outros lugares que dá pra, tipo, dormir e descansar. Só que é muito grande, gente. Aí a gente não sabe muito bem. De repente, no F, você quer voltar pro portão? Vamos voltar pro portão. A gente pode explorar mais, Felipe. Você não quer ser o explorador? É porque falta meia hora pro nosso embarque, Rafa. Meia hora só? Meia hora só. Não dá nem pra comprar um souvenir, um negócio assim, tipo, ai, estive em Atlanta, né? Eu acho legal. É legal, legal. Não, não sei. A gente vai caminhando porque, ó, é muito grande mesmo. Então vamos ver o que vamos fazer. Acabamos de chegar no nosso destino final, que é o que, Felipe? Que é o que? Ali, ó. Vira pra ali que você vai responder. Olha ali. Welcome Las Vegas. Chegamos em Las Vegas. Depois de quantas horas, Felipe? 24 horas viajando. Eu não sei porque demorou tanto. Porque, tipo assim, a gente comprou o voo. O primeiro voo que a gente comprou, tava 11 horas. Não, tava 14 horas de voo. Aí foi cancelado nada. E colocaram a gente em outros dois voos que dava no total 18 horas. Ah, é verdade. Teve esse caô. Teve essa troca aqui. Deu ruim. Mas aí o problema nem foi esse. O problema foi que a gente saiu de casa lá do Rio, 6 horas da manhã. E lá no Brasil são 5 quase. Então, tipo, vai fazer 24 horas que a gente saiu de casa pra chegar aqui. Por isso que tá bem complicado. Eu tô aqui, ó. Caindo de sono. A gente tá cansado. E a gente tem que pegar as malas, pegar o carro, ainda ir pro hotel fazer check-in. E vocês vão ver tudo com a gente. E nesse voo teve muita turbulência. Muita. Muita, muita. Na hora da descida, assim, tipo, tremeu bastante o avião. Então, gente, assim, eu não sei se nesse começo de vídeo a gente tá um pouco meio... Com essa cara meio desanimada. Mas a gente não tá desanimado. A gente tá feliz. Só que a gente tá cansado. É só porque a gente tá cansado mesmo. A gente tá, assim, viajando há muito tempo. Precisando de um banho. Comida de avião não é muito boa. E a... E... É isso, né? Mas a gente chegou em Las Vegas. Tô muito feliz. Porque vocês sabem que é um lugar que eu gosto muito. E eu tinha uma impressão meio que errada de Las Vegas. É... Eu achava que era só... Ai, meu Deus, o trem tem. Eu achava que era só festa. E, tipo, essas coisas, né? A noite e tal. Só que não. Tem muita coisa. Tem muito show. É muito legal, gente. Sério. Eu gosto. E Felipe, não vai dar. Felipe, não vai dar. Cara, você tem que cuidar. E dá sim. Se você fosse no Rio, dá bastante. Olha se você fosse no Rio, Felipe. Se você fosse no Rio, você já tinha entrado. É, mas eu não quis impressionar o pessoal igual o Paz no Rio, né? O que você tinha que ter? No Rio, no Rio, ele já teria empurrado todo mundo. Mas, sei lá, aqui não é o Rio, né? Não, porque no Rio... Eu não sei como é a cidade de vocês. Mas no Rio, passa até na televisão, né? O povo se espreme. Aqui tá folgado, ó. E não deixaram a gente entrar. Já ficaram olhando pra nossa cara, tipo... É, não vem mais. Não vem, não. Não vem, não. Mas espera o próximo. Já esperamos tanto, né? É, tem dois lados. Ah, você sabe qual é? Eu não sei o que é o pé. Eu não sei o que é o pé. Certo? Sério? Mas um tá indo pra lá, outro pra lá. Você tá certo disso? Tá bom. Vê namoradão, vê namoradão. Eita, namoradão. Galera, tá muito frio aqui. Chegamos aqui, tá aqui fora. Tá tipo 6 graus. Eu tô congelando. Mas o carro é um Tesla Model Y, o carro que nós vamos pegar. Olha como o carro é clean. E vou acender até a luz aqui. Ele é clean. Ele é clean. Pra vocês verem, ó. Eita como é clean. Não tem nada. Não tem nada. Não tem uma tela. Eita como é clean. E outra coisa, eu não sei, tipo assim, é um pouco complicado. Porque ela falou que tá com 45% apenas de carregamento. E tá dando 6 horas pra terminar de carregar com esse carregador que tem aqui. Que não é o Super Charger, né? Que é o carregador rápido da Tesla. É o carregador lento. Então tá dando 6 horas. E agora? Vamos pegar esse mesmo. Porque tá com 45%, dá pra gente chegar no hotel e botar pra carregar amanhã. Mas calma, vamos olhar o carro. Vamos olhar o carro. Olha só, gente. Ele é bem bonito. Bonito, ó. E onde que guarda as coisas, a mala? Tem mala, né, Felipe? Então tem. Aí dá pra abrir. Essa parte da frente e a parte de trás. Não abre a parte de trás pra gente ver. Ela só falou assim, não tira do carregador. Olha o Luiz já entrando, já tá sentindo. Ó, vou abrir lá atrás, ó. Vai, vai. Olha, olha um porta-malas de respeito, querido. Caraca, é grande, né? É grande. Vou botar a mala. Vai, Luiz. Dá teu nome. Eita, gente, olha como tá aqui o tempo. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas tá meio nublado. A gente tá muito frio. Vai, Felipe, vai. Calma. Quer ajuda? Quer ajuda? Vai, guerreiro. Ai, achei que a mala não ficou grande quando eu pensava. Eita, tem um compartimento. Dá uma mala de mão aqui. Dá mesmo, é bom pegar, hein? Pega então a minha. Vou botar essa daqui, eu acho. Bota essa aqui? Essa é bem grande. Eita, olha como que abre a maçaneta. Tudo diferente, né? Um carro completamente diferente. Completamente. Só que eu vi, Rafa. O que você viu? A gente falou assim, eu vi na internet. Ahn. O Tesla, ele tem um carregador que dá pra você carregar em qualquer tomada normal. Só que nesse aqui, eu tô vendo que não tem. Será que só pode carregar em supercharger? Não sei. Aí você que pegou o Tesla e agora você que vai ter essas questões. É isso, gente. Mas parece muito legal o carro assim. O Luiz resolveu abrir todos os carros pra ver se vem carregador. Eu acho que não vem, meu irmão. É, pelo jeito não vem não. Eu acho que fica assim na parede mesmo. É, não. Tipo, no posto eu sei que dá, mas... Mas a gente tem que achar no nosso hotel se tem. Nesse não tiver. No hotel tem, no hotel tem. Tem certeza? Fecha lá aquela porta. Como é que abre isso? Essa tecnologia não acha que é tão boa. Ai, não dá tempo de eu pegar. Filma, eu consigo abrir. Ai, a bicha... Ai, o medo de relar isso na parede. E, galera, eu já tô dentro do carro aqui. Isso aqui a gente não faz ideia como funciona muito bem, tá? 45% de bateria. E, tipo assim, eu quero ajustar o volante, Rafa. Me ajuda aí. Vamos lá, ajustar. Ok, Tesla, eu acho que isso é bom. Ó, tem câmera. Vamos ver as câmeras. Uou! Right? Left? Ah, isso foi que gravou. Ele grava. Gravou, ele grava. Não tem um tempo real. Essa daqui talvez seja em tempo real. Essa em tempo real, ó. Calma, namorado. Vai ali no... Que maneira? Hi, ali, manual. Tá escrito manual. Hi, ali, ó. Hi, manual. Ah, não, isso daqui, eu acho que eu acho... Ali, amor, mas ele tem banco, tem tudo. Aqui, né? É, banco quente. Se eu for... Bom, aquece, aquece, pode aquecer. Aí, clica, clica. Não, isso daqui é só a temperatura mesmo. Se eu descer aqui, acontece alguma coisa? Isso é o mapa. Bota já pro endereço, não? Sim, calma. Vamos dar uma mexida pra aprender. Vamos ver. Planet Hollywood. Planet... Ali, ele tem internet? Pelo jeito, né? Caramba, 14 minutos perto. A gente vai chegar lá com 43% de bateria. Ah, tá bom. Tá bom. Vai, Phil. Não, não é essa parte. Eu acho que é coisa de carro. Isso aqui é o que, Tidal? Não, não clica, não clica. Não, não clica no QR Code, tira. Eu acho que é no... No carro. Aqui, tipo, o carro aqui. Ah, é aqui mesmo, ó. Carro. Ali. Tá. Pedal. Carro. Aqui, aqui, volante. Volante. Aqui. Ué. Ó, ó. Ih, que valorizinho. Beleira. Ah, na valorizinha, achei nada de mal. E como é que faz pra ele vir pra frente? Pra frente? Será que ele vem? Ó, aqui pros lados. Vai, bota pros lados. Ah, viu? Caraca, que diferente. Ajeitou? Ajeitou. Salve. Como é que eu boto o cinto? Ele bota o cinto em mim ou não? Acho que não. Acho que não é nesse vídeo. Ah, gente. Ah, não. Vamos ver já, né? Vou ter que botar o cinto sozinha. Bom, vamos. Qualquer coisa a gente coloca no Google, né? É. No Maps. Ó, apertei o freio. Tap, key, tarde, press, brake. Ih, mandou botar a chave aonde? O quê? Ah, tá bom que a gente tá sem cinto. Eu não tô sem cinto. É você que tá. É verdade. Agora eu tô. Aí agora bota no D. Ih. E o carro já vai sair. Vai? Não tá saindo. Cuidado, Felipe. Cuidado pra tudo apertar fundo. Ih, tá saindo, tá saindo, tá saindo. O que que tá achando? O que que tá achando, namoradão? É diferente de tudo que eu já andei. Porque ele, tipo assim... Pô, esse ar tá forte. Tá um barulho ruim. Pô, eu tô que botando 10 aqui. Agora sim, vai. Então, gente, é muito diferente de tudo que eu já andei, porque ele não faz barulho nenhum. Então parece que eu tô andando no carro desligado, só que ele tá ligado. Isso é muito estranho. Mas eu acho que eu vou acostumar. Mas é bom ou é ruim? É bom, é massinho. E ele, ele parece que ele freia do nada. Sério? Sim, ó. Se eu soltar, ele meio que dá uma freada. Eu queria tirar isso. Ah, agora, querido. Não sabemos. E eu acho que ele não tá indo aqui, ó. Eu vou tentar clicar pra ver se vai. Mas eu acho que ele não tá indo, tá vendo? A gente botou o endereço, mas não tá acompanhando. Ó, o Luiz tá se adaptando. Já estamos aqui, bem no centrinho de Las Vegas. Las Vegas, como chama essa avenida aqui? É Strip, né, amor? Strip. E o que você tá achando, Luiz, do carro? Já tá dirigindo uns 10 minutos. O que você tá achando? É, é muito diferente, assim. Tem que acostumar primeiro pra eu conseguir dar depois minha... Seu feedback, né? Mas, assim, se eu falar agora, o que eu tô achando, eu não tô gostando muito, não. Até agora não, né, amor? Não, mas é porque é aquilo, né? Primeira vez que eu pego um carro. Ó, o nosso hotel é esse aqui, gente. Planet Hollywood. É um hotel que a gente gosta bastante. E cada hotel, cada hotel aqui de Las Vegas, ele tem lojas dentro, né? Eles têm cassino, têm as lojas. E, dependendo do hotel que você fique, vai mudando as lojas. Quando você fica num hotel muito, tipo, esses muito luxuosos, aí são aquelas lojas muito de luxo, né? Louis Vuitton, Gucci, Prato, não sei o que. Esse hotel que a gente fica, ele é um hotel muito bom, né? Tipo, bem confortável. E as lojas não são essas. Então, são lojas mais acessíveis, restaurantes mais acessíveis. Então, a gente gosta bastante porque a gente consegue fazer muita coisa dentro do hotel. Lembra aquele restaurante que a gente comeu? É... Que vem aquelas porçõezinhas de batata. Muito bom. Que restaurante é bem. E bom de preço também. Porque agora, galera, tudo convertido por 5. Batata vezes 5. 5 dólares vezes 5. 25 reais. Então, vambora. Aí, ó, aí tem chancionamento. E geralmente, geralmente não é pago, né? Da outra vez que a gente veio, não foi pago, né, irmão? Vamos ver se mantém. Se mantém. Free. Free. Selfie parking, namoradão. Tá ali, ó. Pra que eu amo. Ali, Planete Hollywood. Check-in. Check-in. Selfie parking. Ali, selfie parking. Ali. É. Selfie parking. Aqui, gente, é o selfie parking. Aí, selfie parking significa o quê? Ah, o estacionamento. Estaciona você mesmo. Isso, você mesmo. Tipo um self-service. Você se serve. Você para. Escolha a sua vaga. Só que temos um carro elétrico. Um carro que precisa parar no local com abastecimento de energia. And now. E agora? O que faremos? Eu vi que tinha aqui o local pra carregar. Você pesquisou isso? Pesquisei. Eu vi que tinha. Só que eu não sei onde é aqui, ó. A gente tem que achar pra depois carregar ele. Vamos ver, então. Ai. Acho que agora é pago, hein? Não, turn right on the roadway street. Eu tô sentindo que é pago também, hein? Não tinha esse negócio aqui. Não tinha essa... Como é que chama? Cancela. Cancela. Não tinha. Olha, primeira hora de graça. Ai, meu Deus, Felipe. Não. 23 dólares. É, cara. Eu me recuso. Ó, já tá dizendo que pra lá tá cheio. Full. Full é cheio. Já vou fazendo curso de inglês pra vocês. Você não é no full, amor? Vamos ver se tem alguma vaga pra carro elétrico, né? Bom, vamos procurar aqui uma vaga pra carro elétrico. Eu não tô... Não sei se foi uma boa ideia pegarmos esse carro. E como é que faz pro Tesla parar de falar? Não para! Ok, Tesla. Sound off. Ó, já vi vaga. Porém... Já vi vaga, mas... Nenhuma com carregador. Reservado. Eita, Luiz. Eu acho que não é aqui. Eu acho que é lá embaixo. Onde tem o negócio do... Calma. Vamos achar, vamos achar. Só que a gente vai carregar hoje? Não, eu não sei, ué. Você que sabe, eu não entendo. Não, eu também não sei, não. Eita. Vamos parar pra então aqui perto pra gente fazer o nosso check-in. É. Depois de ver isso, né? Finalmente chegamos! Aleluia, Deus! Aleluia! Tô cansadão e quero comer. O Luiz tá cansado. Tá mais cansado que eu. E ele não tava, mas ele tá. Eu tô com fome. O Luiz ficou irritado, né, namorada? Eu também tô com fome. E tem duas câmeras. Como é que acende a luz? Essa foi a... Ok, Google! Acho que não tem mais luz. Será que não tem mais luz que isso? Acho que não. Ó, tem essa daqui. Ó, essa aqui. Vê isso aí. Ué, você não acendeu? Não. Que isso? Só tem essa luz. Olha a nossa vista! Ai, gente, tá com a luz aqui da câmera. Aí, acendemos. É, mas é só isso mesmo de luz. É só isso. O climinho é de sono, né? Escurinho. Escurinho? Ai, essa luz aí foi boa. Vamos fechar ali, né? Eita, gente. Ai, ui. Cararã. Agora sim chegamos. Chegamos. É Las Vegas. Boa noite. Não, filho. Você vai com roupa de aeroporto. Você vai com roupa de aeroporto. Na cama limpa. Aqui, amor, vem. Aqui, scissors. Ih, vou pedir. Pick up and delivery. Vamos? Vamos pedir. Olha que horas são, gente. Aqui em Las Vegas, meia-noite 41, no Brasil. O problema é no Brasil. Por isso que a gente está tão cansado. 5 e 41, com certeza. Vem. Veja, veja, veja. Veja namoradão. No Brasil, 5 e 40. 6 da manhã. 6 da manhã. Ou seja, estamos chegando agora. Quase 6 da manhã. Faltou 20 pra esse ser lá no Brasil. A gente acordou 5 e meia, né? A gente acordou 5 e meia. A mesma hora que a gente saiu, a gente está chegando. Parabéns. 24 horas depois, chegamos. Fazer um tour pelo quarto enquanto ele está arrumado, né? Ó, tem esse armário aqui, gente. Simples. Já vou botar minhas coisas. Mentira. Geralmente quem usa o armário é o Luiz, né, amor? Sim. E eu fico com as gavetas, que eu gosto das minhas roupas dobradas e ele gosta das penduradas. Então é bom que assim não tem briga. Bastante gavetas, pá. O que é isso? Olha, amor, tem frigobar pra você botar suas coisinhas. Ó, mas é bem vazio. Tem nada. Não tem uma água. Não tem nada, namorado. Tem negócio aqui pra botar gelo, que não tem gelo. TV. O que é isso aqui? Olha, room wallet. Olha, wake up pra você pedir pra pessoa te acordar. Caraca, que legal. O que é? Olha, vai. Acho que não funciona, gente. Acho que só está de enfeite. Isso aqui é uma porta que dá certo pelo quarto. Ainda não tirei nenhuma motila. Meu amor, vem ver o banheiro. Corre aqui. Meu amor, corre aqui. Sério, não. Você precisa ver. Reage. Não, não. Não, não. Reage, guerreiro. Não, não. Não, não. Não, não. Reage, reage. E outra coisa, o aplicativo está aparecendo que não está funcionando. Não, mamãe, mas vamos ver o banheiro. Sério, vem ver o banheiro. Vai lá, amor. Vai lá, vai lá. Sério, não. Olha só, gente. O banheiro. Que legal. Eu gostei muito porque tem essa banheira. E essa banheira parece diferente das americanas porque não é aquela com chuveiro. O chuveiro é separado. Isso é muito bom. E o vaso também é separado. Ou seja, quando o Luiz estiver aqui no banheiro, usando ali o vaso, eu vou poder estar aqui me maquiando. Não vai interditar o banheiro todo. Vai ficar só um pedaço interditado. Isso é ótimo. Eu adoro essa divisão. Isso pra mim foi perfeito. Bom, gente. Eu vou ver alguma coisa pra comer. Nós vamos ver alguma coisa pra comer, que estamos com fome. E eu já quero logo tomar um banho. Só que eu tô com medo de tomar banho e a gente tem que sair pra comer. Mas não. Acho que essa opção hoje tá descartada. É uma opção fora de cogitação sair pra comer. Eu acho que a gente tem que pedir. Nem que seja Uber Eats, iFood. Eu não sei o que que tem. Mas acho que a gente tem que pedir. Tem como sair. Estamos muito cansados. Bom dia, galera. Acordamos aqui em Vegas. É isso mesmo. E daqui a pouco nós vamos buscar os nossos amigos no aeroporto, né, Rafa? Sim. Daqui a pouco eles chegam 10h30 e agora são mais... 10h15 que eles chegam. 10h15. Falta uma hora. E são 9h15, eu acho, né? Isso. Tem uma hora pra gente comer e partir lá pro aeroporto. Aí a gente tá procurando lugar pra comer, só que tá tudo fechado ainda. Tudo fechado, gente. Eu não entendi por que que tá tudo fechado. E a cidade tá bem vazia. Eu acho que tá em baixa temporada. Por isso que a gente pagou barato na passagem. É, gente. Tá em baixa temporada. É a primeira vez que a gente vem pra Las Vegas nessa época. Então a gente tá achando bem diferente. Porque a gente sempre vem em alta temporada. E essa vez tá tudo bem vazio. Eu vou falar que eu tô gostando. Não, eu tô gostando muito. Porque, tipo, tá vazio. Olha só. Eu nunca vi Las Vegas assim. Clima. Tá bom também, né, amor? Porque, assim, tá frio. Mas não é aquele frio insuportável. É. Tá 10 graus agora com a sensação de 4. Então, tipo assim, tá frio. Mas não tá tão frio. É um frio que você não precisa de luva, por exemplo. E com o solzinho, então, fica de boa. Fica bom. Fica bom. Então, a gente tá indo, gente, na direção de uma farmácia. Porque os restaurantes estão fechados. Eu acho que eles devem abrir lá pra 11 horas. E a gente não tem esse tempo pra esperar. Porque a nossa fome tá desde ontem. Ontem, quando a gente chegou, a gente não conseguiu comer. Eu, por exemplo, também não tive paciência. Ai, que susto. Eu, por exemplo, também não tive paciência. Ai, tem o McDonald's. Ai, eu queria comer o McDonald's. Hã? Sabe, põe. Vamos no Sabe, põe. Sabe, sabe. Vamos no Sabe. Sabe. Aberto 24 horas. Gente, eu quero saber de vocês. Vocês que não estão com muito sono, mas muita fome. Dormem ou, tipo, tem que comer? Porque eu durmo e não preciso. Eu tenho que comer. Olha só o nosso pedido aqui, ó. Pedimos... Eu pedi um pão com frango, bacon e azeitona, que eu gosto muito. E eu pedi uma salada. Eles pediam uma saladona. Mas não é uma salada fitness, porque eles prontam as coisas que ele montou. Verdade. Hã? Mas tá bom. Tá muito bom. Tchim, tchim. Vamos ver agora. E, gente, a gente antes de chegar com o Tampincho e comer aqui, a gente passou num restaurante que tava aberto, o único, né? De almoço não, de café da manhã. Uma fila enorme, enorme. Só que aqui tá vazio, tá? Não tem... Tu tem uma, duas pessoas aqui, né? Comendo. Acho que porque tem muita opção desse restaurante. Porque tem McDonald's, tem o Subway, tem um outro ali. Vários assim, nesse estilo, que não é de café da manhã. Mas nos próximos dias a gente pode ir em específico de café da manhã. É. Tipo, é roupa e tal. Eu não sou muito fã do é roupa, né? Eu gosto. Ó, já são que horas? Nove e meia. Nove e meia. Então a gente tem que comer pra estar lá esperando eles. Buscar os nossos amigos. E eu tô preocupada porque eles não deram sinal de vida, né? Eles deram pra falar com a gente. Ó, chegamos em Atlanta. Que eles foram fazer o mesmo percurso que a gente. Eles não falaram nada. Então eu tô com medo deles estarem sentindo sinal. Eu não sei. Acho que a gente tem que chegar no aeroporto com aquelas placas assim. Também é? Com o nome, assim. Esperando ele. Gente, nossos amigos já pousaram, né? E nós já estamos aqui no aeroporto esperando eles chegarem até aqui, né? Que é a área das malas. Onde vai pegar as malas? A gente suspeita que aquele ali seja o voo deles, né? Que tá escrito Atlanta. E eles vieram de Atlanta. Então a gente tá fazendo um link. A gente acha que esse link tá dando certo. Só que eles estão procurando onde estão as malas. Eles não sabem. E eu acho que a gente tem que ir pra lá procurar eles. Porque eu acho que eles não vão saber chegar aqui. Eu acho que vão sim, irmão. Vão, mas eles vão demorar. Porque eles vão, tipo assim, ficar meio... Caraca, é agora? Onde pega? Você lembra o trajeto que foi pra gente chegar até aqui? Ó quem chegou aqui, gente. Tcharam! Meu Deus do céu. Bom dia. Como é que vocês estão? Ah, tamo com saudade de mim. Podem falar. Depois daquela viagem na neve, tamo com saudade de mim. Que eu tenho certeza que vocês estavam. Não, eu não consegui dar pra saudade de vocês. Não falaram nada. Então por que a gente fez essa viagem aqui? Tava sim, tava sim. A gente só revelou agora que são vocês, pô. E aqui, chegamos com essa viagem perturbada. 24 horas viajando, mas eu falei, mano, o destino final vai ser bom. Eu vou encontrar meus amigos de velhos tempos. Verdade. Valeu a pena. Chegaram, amor. Chegaram. Até que enfim, a gente até tomou café da manhã. A gente morreu de fome. A gente tomou de café da manhã. A gente tomou de novo. A gente toma de novo. Entendi. Agora aqui, faz a boa pro seu amigo. Me ajuda a achar minha marca que eu tô com medo de ter sido perdida no meio da... Eita, se perdeu isso. Se perdeu, você comprou três roupas e sai pra comprar roupa. Não, se perdeu, eu faço a brincadeira do aleatório. Eu deixo a minha e pego alguma aleatória pra mim. Não pode. Não pode. Ali, aquela minha. É igual a roupa dele. Vermelho, pô. E aí, ele morreu o Tesla. Vamos gravar a reação deles. Vamos gravar a reação deles. O que? Graças a Deus que a gente... O Tesla. O Tesla? Vocês estão no lugar mesmo? Sim. De verdade? Sim. Qual que é o modelo? Model Y. Duvida. Vamos lá, vamos lá. Mentira. Peraí, é um pra mim pra vocês? Peraí. É um pra casa? Qual que é o meu? Não é um pra casa, gente. É um pra todo mundo. Esse aqui é o preto. Esse aqui, ó. Caraca, velho. Que isso, mano? É, é lesado. Já tá testando que você vai comprar no Brasil, meu pai. No Brasil não dá, não. E cabem as malas aqui no porta-malas? Cabe, cabe, cabe. A gente já testou, já testou. Você tem que parar com isso, velho. Não, mas... Eu tô conseguindo acompanhar vocês no negócio. Que isso? Olha. Que isso? Que porta-malas é esse? Cabe o biel aí dentro? Essa mala daqui dentro. Que isso? Mano. Que porta-malas grosseiras, mano. Pô, sem educação, sei. Não, totalmente sem educação. Grande, né? Muito grande. Eu queria a casa aqui, mano. Juro que eu queria aqui. Meu Deus. Mano, não. Eu duvido, né? Onde você vai que eu pagou no aluguel? Desculpa a pergunta. Milton. Milton. Não, nunca. Cinco reais? Para de... Vai quebrar minha mão. Cinco mais diária. Não, mas também. Cinco mais diária, né? Cinco mais diária. Não, não foi a diária. Foi tudo, né, amor? Foi tudo, foi tudo. E tem joguinho jogado? Tem. Tem um negócio do... A gente ainda não jogou. A gente tá conhecendo ainda. Vamos deixar o Tesla decidir o que a gente vai almoçar hoje? Caraca, então, beijo, né? Aham. Agora o carro tá dirigindo sozinho, né, namorado? Sozinho. Tô com um pouco de medo do Tomás. Vamos lá. Olha só, gente. Agora a curva que dá. Ai, ai, calma. Ué, você botou a mão. Não, é que ele falou pra eu colocar a mão pra ver que eu tô aqui. Mas ele tá sozinho, não tô fazendo nada. Não tá fazendo nada mesmo. Nada, nada. Eita, e ele tá indo. Ó, viu? É o seguinte, é uma corrida. Eu e o Luiz no carrinho e o Biel correndo de costas. De costas? De costas? Nossa senhora, vai. Obrigada. Vamos ver quem ganha. Eita! Já começou. Meu Deus, gente. Para, 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 para. Meu Deus, meu namorado. Vamos embora. Vamos embora. Oi, do que jiu? Caraca, o Biel me... O Biel roubou agora. Caraca, coitado. Quase se viu. Rapaziada, só pra ele se sentir na potência, tá? Ele me apresenta um Tesla, eu apresento pra ele esse carro. Poxa, parabéns. Mas o Biel ganhou. Bom, chegamos aqui no Walmart. Vamos fazer compras. Fazer compras? Fazer compras. Ih, tem aquele carrinho, aquele carrinho ali dá pra postar corrida, ó. Aquele ali, né? Mas aquele ali não é pra correr, não. Não, mas dá pra postar. Aquele ali vai devagar. Esse daí é maneiro, hein. Esse daí dá pra postar corrida. Olha só, gente. Essa parte aqui é uma das nossas favoritas, né, amor? Tem doce. Tem doce. Tem brinquedo. Tem brinquedo. Muita saudade de Walmart. Ai, que bom choque. E uma curiosidade sobre Las Vegas, galera, é que aqui dá muito choque. Muito choque mesmo. Eu não sei porquê, mas já viu na internet ter uma explicação. Aí dá muito choque. Ih, tá com uma vibe meio Páscoa, né? Já tem vários coelhinhos. Tem coisa de Páscoa, ovos de Páscoa, só que os ovos de Páscoa daqui são diferentes. São, tipo, ovinhos de Páscoa. São esses pequenininhos, tipo, desse tamanho. Que o pessoal faz a caça, né? Sim, eles caçam os ovos. Só que não é igual no Brasil, que tem vários gigantes, sabe? São pequenininhos. E a gente tá aqui à procura de coisas diferentes. E na última, eu tô ali, ó. E aqui, ó, o ovo aqui, ó. Só que esse daqui não é de Páscoa, ué. Não sei, esse aqui. Acho que é de Páscoa sim. Tá comprando já, né? As coisinhas pra levar pra galera, né? Já presente, já. É que é legal, porque o ovo de Páscoa, que é de chocolate, é que tem o ovo que é o Skava, tá ligado? Você Skava, né? Nossa, cara, é maneiro. Gente, tem um livro aqui no Master que é meio louco, olha só. Acredite ou não. Ou não. Ó, vou abrir, ó. Vou abrir numa página lá do meio, ó. Aí tem várias curiosidades, tá vendo? Caraca. Ó, tá vendo? Olha, nossa. É um bicho com um olho dentro da boca. Um coral de crochê. Gente, são várias coisas diferentes, né? São várias curiosidades. A gente pode comprar e desvendar todas as curiosidades no canal. Ver se é mito ou se é real. E também tem o livro dos recordes, né? 2023. 2023. A gente tem o 2019. Vem o recorde. Ó, vamos lá. O recorde, sei lá, esse. Ler. Ai, viu? Que legal. Muito pequenininho. Entendeu tudo, né? Mas, gente, essa parte aqui do Walmart eu gosto muito, tá? Eu até falei pra Rafa começar a filmar, porque tem várias coisas baratas. Tipo assim, uma televisão, ó. 142 dólares. Tudo bem que ela é de 32 polegadas. Não é tão grande assim. Mas 132 dólares é barato pro pessoal que mora aqui nos Estados Unidos, sabe? É como se a gente... Ah, essa daqui é 100, ó. 100 dólares. Oi, 98 dólares. Conta 100 reais. Como se a pessoa estivesse dando 100 reais numa televisão. Então, é muito bom. E as gigantes não são caras também. Olha só. Aqui, galera. Essa daqui, ó. É 65 polegadas. É bem grandona e custa 378 dólares. Então, uma TV de 65 polegadas por 378 dólares. É como se no Brasil a gente desse, sei lá, 400 reais pra comprar uma televisão de 65 polegadas. E não é esse preço. É bem mais caro. Muito mais, né? Então, tipo, é bem legal. Eu acho muito maneiro, assim, os preços daqui são mais baixos e relacionados a essas coisas de eletrônico, né? Eu fico bem entusiasmado. Eu compro várias coisas aqui quando a gente vem pra cá. Inclusive, eu vou comprar alguma coisa nessa viagem, hein, Rafa? Com nova tecnologia. Mas tem que caber na mala, né? Porque eu não sei se você contou pra galera, mas você veio com a mala já pesada. Já veio com a mala lotada. 23 quilos, mas eu vou comprar outra mala. A mala do Luiz já não cabe mais nada. Vou comprar outra. Vou comprar outra. Ai, gente, eu fico vendo essas coisas aqui, ó, de luz. Eu acho muito legal também. Esses bastõezinhos. Olha esse, meu amor. Ele abre. Que maneiro. E acho que gira também. A minha irmã adora essas câmeras aqui também. Tem câmera. Tem tudo no Walmart, né? Ah, aqui no Walmart tem tudo. Tudo. Bom, gente, chegamos aqui agora na Best Buy, que é uma loja que o Luiz, vocês sabem, né? Ele gosta muito. E eu percebi que outras duas pessoas também gostam muito. O Rinaldin e o Bel estão amando aqui a Best Buy. A Rafa não gosta tanto. Assim, eu gosto, mas não tem muita coisa que eu queira. Mas peraí, aqui tem tudo, minha filha. Tem desde câmera, desde computador, desde Google. Como é que não tem coisa que você não gosta aqui? Não, mas é porque eu não sei. Eu queria maquiagem, eu queria outras coisas, não tem? Você tá vendo o pincel aqui, uma base, um pó? Mas aqui, ó, 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 esse aqui, velho. A tecnologia pro seu cabelo aqui, ó, 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 vai falar que isso aqui não é legal? Mas aqui, ó aqui o preço. 500 dólares, é porque é tecnológico, Rafa. Aqui, não tá possível. Isso aqui, ó, isso aqui faz com que seu cabelo, ele comece a voar sozinho, quando tem que ser parada. Fica fazendo assim. É, né? É, ou queima, corta a raiz e cai. Às vezes acontece também. É, então... É, então... É, então, que acontece isso, eu já vi. Então, mas aí, gente, eu tô aqui, eles tão olhando tudo, aí olha drone, aí olha câmera, aí olha câmera de segurança, aí olha suporte, aí olha negócio de vídeo, de tudo. E eu já tô meio cansada, sinceramente, de olhar essas coisas. Vamos fazer o seguinte, Chá, pra dar uma animada em você, já que você não tem nada, eu e o Bel vamos rachar essa brincadeira. Você tem 30 segundos pra escolher uma coisa, o que você escolher, eu e o Bel vamos rachar. Pronto, 30 segundos. Vai, Rafa, 30 segundos, tá valendo já. Pega logo então, amor, vai. Vou pegar. Pega. Vou pegar esse, então. Já peguei. Nossa, mas que sem graça, tanta coisa legal pra mim, né? Comprar ela, quer comprar um... Pô, mas ainda tem tempo. Mas tem mais coisas, espero. 15, 14... Ai, eu quero esses escovos. Cadê? Aqui essa, acho que escova sozinho. Pega alguma coisa pra mim, irmão. Pra você, eu vou pegar barbeador. Pronto. Qualquer coisa agora que tá acabando. Ai, nesse aqui. Ai, pera. Um. Pera aí, pera aí. A Rafa, ela não tava nem aí porque ela queria. Ela pegou uns quatro barbeador diferentes aqui. Barbeador de nariz, barbeador de perna. Escova de dente. Ah, velho, pelo amor de Deus. Tem o que elétrico isso aqui? E o Renato foi comprar, né? Vamos passar o imagem estranho. Eu me arrependi de ter feito essa brincadeira. Ela só escolheu coisa ruim. Pô, quer fazer isso comigo não, Naldinho? Você? Ainda mais você, quem tem que ter aqui. Você vai direto pro Play 5. Pegar tudo de um Play 5. Pegar uns três. Pô, encostar até nessa geladeira aqui, ó. Pegar essa geladeira. Pode agelar sua casa. É mesmo. Maneiro aqui, ó. Caraca. Toca, dá pra ver dentro, é isso? Caraca, parece que tá... Bonitona. Tem uma dessa também, né, Naldinho? Ah, copiei vocês, né? É. Vi no Stories da Rafa e do Luiz, falei, vou copiar, comprei. Já estamos no outro dia, né, namorado? Exatamente. Estamos tomando café também. O que tem aí pra você? Batata, presunto, linguiça e bacon. Bacon. Olha só o café da manhã de geral. Olha o Ginaldo, parece um almoço. Frango com waffle. Frango com waffle. Esse prato aqui é maior do que eu. Isso aqui não cabe, não cabe. Mas eu vou tentar. Tá uma delícia, tá muito bom. Ainda bem que tá bom. Batatinha. Hum, nom, nom, nom. Mais um dia aqui em Las Vegas. Ontem a gente não gravou muita coisa, né, amor? É, a gente não gravou muita coisa porque o nosso amigo tava dói. Então a gente acabou não gravando. A gente ficou mais cuidando dele e tal, né? E agora a gente tá indo levar ele no médico. Exatamente. Ele tá vindo ali atrás, ó. Ali, ó. Parece ser um lutador de MMA e ele tá mal. O Bel tá aqui e a gente tá levando ele no médico agora. Não precisa falar, cara. Não precisa falar. Ele tá muito mal. Ah, ele tá não precisa mais. Ele se economiza. Vamos levar ele pro hospital pra ele melhorar. Agora ele vai melhorar, né, Bel? Vai com a amarela pra ele agora, né? Não tá falando pra ele falar nada. Não tá falando nada. Só vai com a amarela lá. Só silêncio. Ah, tá... Ah... Fica quentinho. Ele tá falando que fica quentinho. Fica quentinho. Vamos levar. A primeira parada lá do que a gente não pode falar. Fizemos o teste do negativo. Ah, é? Do negativo. Do negativo. Então, deve ser alguma coisa na garganta, né? É. Provavelmente amidalite ou alguma coisa assim. Ele tá com muita dor de garganta, tipo, desde ontem, né? E aí a gente comprou algumas coisas na farmácia, tá? Só que ele não tá melhorando. E aí a mãe dele achou melhor a gente levar ele no médico. Então, a gente vai levar ele no médico. É a primeira vez que a gente vai no médico aqui nos Estados Unidos, né, amor? É. Porque a gente sempre compra seguro saúde, mas nunca precisa usar. Então, dessa vez, nosso amigo vai precisar usar porque ele tá com muita dor de garganta. Então, vamos levar ele lá no médico agora. E o problema também é que aqui tá muito frio. Tá fazendo sete graus. E isso tudo piora, né? Piora o estado dele. E agora ele vai ter que sair aqui no frio. E eu não sei como vai ser, porque tadinho. Vai melhorar. Acho que depois que ele for no médico, vai tomar algum remédio lá, vai ser medicado. E vai ficar bem. Bom, gente, a gente acabou de sair do médico. O Biel tá levando o Enaldo aqui no colo mesmo. Como é que tá pra você ver, ó? 86 quilos é o que eu descobri que eu tenho hoje. Eita! O meu adorador é esse. O meu adorador é... O pessoal tá até interagindo com a gente. E passou antibiótico, o médico de rodinho. Agora... Eita, olha, eu não tenho essa força do meu amor. Eita! Eu não sou forte. Ele tá falando alguma coisa. Traduz aí o que ele tá dizendo aqui. Ele tá falando... Eu vou dar um... Ele tá cantando. Ele tá querendo um colo. Eita! Ele tá caindo. Eu não sou tão forte quanto... Acho que é, acho que é. Bom, então, gente. Meu Deus. O povo ficou animado aqui com o Enaldo doente. E o povo todo animado, né, não? Nossa, pesado. Mas agora ele tá andando, né, amigo? Tá mal, né? Mas vai ficar bem. Não vai? Vai sim que a gente vai dar comida pra ele. A gente tá cuidando muito bem do... Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele caiu meu. Ele caiu meu. Ele tá muito mal, gente. Meu Deus. Vai tomar uma sopinha. Vai, vamos. Uma sopinha. Tadinho, gente. Alguém... Alguém dá a mão pra ele? Agora. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Pronto. Vem. Onde a gente vai? Onde a gente tá? Vamos no Olive Garden ali pra lá. Segura aqui, namorado. Vambora. Tá com dois milhinhos aqui fora. Tá levando? Vou. Tô levando aqui antes. Boa, boa. Então vai, amigo. Vamos embora. Finalmente já chegamos no restaurante, gente. Então nós pedimos aqui uma sopinha. Pro Reinaldo também uma sopinha pra ele ficar bom logo. Tá gostando? Tá boa. Tá vendo? Ele falou que tá boa. E o Biel ali tá comendo uma salada. E eu também, né? O Luiz também, uma salada. E daqui a pouco vai chegar o nosso prato principal. Eu pedi um macarrão com camarão. O Biel também. E eu não sei o que o Luiz e o Reinaldo pediram. O que você pediu, amor? Eu pedi um macarrão com molho de carne e linguiça. E o Reinaldo? O Reinaldo pediu aquele negócio meio que frito, não? É um macarrão. Caradinha. Frango. Macarrão com frango. Vocês tão vendo que ele não tá falando porque ele tá com muita dor na garganta. Muita dor na garganta. Mas ele vai ficar bom. Acabou. Aí você trouxe o remédio dele pro restaurante e ele vai tomar. Já vai tomar agora, já? Olha o remédio dele. Igual o dos Estados Unidos. Igual o de filme, né? Igual o de filme. Tá escrito o nome dele. Reinaldinho. Bom, gente. Agora a gente vai comer porque a gente precisa se alimentar pra não pegar do Reinaldo. Entendeu? Pra gente ficar bem forte. Porque ele tá aqui coladinho na gente. Nossa comida já chegou. Olha só o meu pratinho, gente. Olha o tamanho da minha fome. Olha o do Biel. É tipo o pai do meu. O do Biel é o pai do meu. Vocês viram? É bem maior. E o do Luiz também é enorme mesmo. Bem grandão. E tem o do Reinaldo aqui. Que também é grande. E ele vai comer tudo, né? Pra ficar... Vai tentar. Vai tentar. Pra ele se recuperar logo. E aqui tá muito bom, gente. Tá bem agradável. Porque o restaurante não tá cheio. Então, assim, as coisas estão vindo rápidas. Né, namorado? Exatamente. Então vamos matar a nossa fome. Vai, que eu quero ver. Tá bom? Muito. Muito? Olha o meu, gente. O meu mais bonito de todos. O mais bonito que o Reinaldo. Ele tá com inveja aqui querendo o meu. Tá assim. Ele tá de olho no meu. Eu não vou dar nada pra ele. Pode tirar o olho. Eu tô com? Dá licença. Olha só o Luiz. Pedi um molho extra, gente. Eita. Olha como eu gosto de molho. Bora comer, então. A Rafa e o Luiz abandonaram a câmera. Então a gente ficou com ela, né, Reinaldo? E agora tá comendo chocomenta. O que mais? Ou. A gente deveria fazer alguma trollagem com a Rafa e o Luiz. Alguma trollagem agora. Coloca sal na coca na res. Sal na coca? Mas não tem mais coca. Não, já acabou já. Na água? Tem que girar, Reinaldo. Tem que girar. Isso. Gira. Gira. Gira muito pra fora. Reinaldo, já vai muito pra fora. Vai ficar igual a água de uma árvore. Dá uma estradinha. Mas aí tem que limpar os resquícios aqui, né, Reinaldo? Você fez bagunça. Gente, o Reinaldo pediu uma água pra vocês, Reinaldo, aqui, ó. Pra vocês experimentarem. Essa água ali? Essa. Essa água aqui com sal? Esse negócio branco aqui no sujo aqui. Tem sal. Não, não tem sal, não. Não tem sal, não. Certeza que tem. Olha aqui, ó. Ele deixou prova. É, não. Não tem nada. Não, experimenta aí. Esse açúcar. Na certeza é bom. Experimenta. Ó, experimenta aí. Quero, obrigada. Reinaldo, coloco o outro lado também. Fala, pô. Chegamos aqui na área 15, gente, que é uma área que dizem que tem muitas coisas legais e super diferentes. É tipo a área 51, só que não, né? É uma área 51 que a gente pode ir, por isso tem esse nome, área 15. Uma área que é permitida. O Reinaldo ficou no hotel, por isso que ele não tá aqui com a gente, porque ele ainda tá se recuperando, resfriado. Deixar ele, gente, que a gente não queria, né? Mas não teve jeito, ó. Infelizmente. Aí eu estou substituindo o Matheus, que é aqui hoje, eu serei produtor, Rafa Luiz. Ele vai ajudar a gente a gravar. É isso. Vamos lá ver como é. Ah, é. A gente mostrou aqui, Lô. É um brinquedo que fica girando e você pode comer lá em cima. Mas como é que entra? É por lá, gente. A gente entra no lugar errado. Você iria, amor, naquele restaurante lá de cima? Olha, se não tivesse fazendo tanto frio, eu iria. Ah, gente, tem que ir, Rafa. Tá frio. Tá muito frio. Sério, tá muito. Como é que a gente vai ficar lá congelando? Ó, já tá descendo agora, ó. Já tá descendo. E ali, já comeram pra descer? Acho que é só uma sobremesa, hein, gente. Acho que não... Bem rápido. Não é muita comida, não. Olha só. Tem um negócio aqui. São aliens. É tipo ali uma nave mais alienígena. Ih, é. Uma nave alienígena caiu. Os ETs estão aqui. Tem comida de alienígena. Tem lá na minha cidade, é food truck que chama. Tem um monte de food truck assim. Não, vocês conhecem, né, food truck? Não, mas tipo assim, vem vários e tem várias coisas diferentes. Tipo, ali tem tacos, por exemplo. Aqui é comida japonesa. Ou eu quero ter burrito. Ih, é o taco. Ah, burrito. Burrito, é com feijão. Bom, vamos entrar na área aqui. Ih, precisa ir comprar ticket, eu acho, galera. A gente não tem ticket ou não? Tem ticket. Vai aqui, aqui, queremos. Não, não temos. Tem ticket. Aqui. Gente, a porta é tão pequena para um lugar tão grande. Caraca. Olha, olha. Eita. Que monte. Olha. Tá parecendo que a gente tá entrando num brinquedo. Caraca, que maneiro. Caraca. Gente, muito legal. Gente, olha isso. É tudo colorido. Parece que a gente tá num mundo neon. Parece muito. Ele parece que também tem uma atração BR. Ih, é, ó. Caraca. Muito maneiro. Só que aqui nesse lugar tem umas coisas meio secretas, né, Rafa? Que a gente vai tentar descobrir. A gente vai tentar descobrir, sim. Caraca, é uma cabeça com várias projeções ou é LED? Acho que é LED, não? Projeção? Ah, é. Ah, projeção. Olha, projeção. Yeah, maneiro. Gente, ai, eu quero comprar coisas. Gente, olha as roupas que tem lá. Que legal, é sério. Aqui tem umas roupas muito diferentes, gente. Olha isso aqui, ó. Caraca. Olha aqui, ó. Olha o que é isso aqui. Caraca, parece um negócio da Xuxa. Aham, não parece? Caraca, é um macacão muito maneiro. Tem relógio de cogumelo aqui, ó. Mostra aqui, irmão. Olha isso aqui. Isso aqui é GT. É uma roupa de alien. É. Uma roupa de alien. Será que a gente tem esperado em uma hora e 51 alguma coisa? Eu acho que é. Eu acho que é assim, porque 15 é 51 ao contrário. Então, acho que 15 não podiam colocar e colocar... Ah, 50 não podiam colocar e colocaram 15. Já que é 15, então você não pode entrar aqui, você pode. É, exatamente. É, eu acho que foi uma vibe dessa. Pô, bem legal. Tem várias coisas alienígenas. Todo canto. Alienígena, alienígena. Olha, o casaco com LED. Com LED, com LED. Que doideira. Não o casaco é uma jaqueta. Parece que é uma... Vai falar regata. É. Uma regata só. E vocês estão sentindo o que tem? Um cheiro, um cheiro. Isso, um dois lados, né? Muito top. Parece realmente que a gente está no brinquedo da Disney. Você acha que é um cabão em mim? Pô, ficou da hora? Ó, agora coloca isso daqui. Estaram? Ficou da hora. Ficou bom? Ficou bem legal. Ai! Tá, bota aí. Vamos continuar explorando, vai. Olha aquelas roupas ali que são muito diferentes. Caraca, ó. Chegamos aqui no mercado que é dentro da área 15 e tem produtos muito diferentes. Diferentasse, tipo assim, o que é isso? O que é isso? Será que você pode comprar? Olha só, está preso aqui. Está preso, não tem como tirar esse. Não tem como comprar. Vai fazer pra lavar roupa, sabe? É, é. Mas esse aqui, será que pode levar? Esse pode, 40 dólares. É uma almofada. Achei caro. Mas em mim, está tipo um saco de carvão. Não emita um saco de carvão? Parece mesmo, parece mesmo. Olha só isso daqui. O que é isso? Ai, quero abrir. O que é isso aí? Não pode abrir, eu não sei o que é. O que é isso? Vou ter que comprar pra saber, né? Ah, vou ter que comprar. Não, você vai ter que comprar algumas coisas. É uma ostra. Eu acho que tem uma ostra aqui dentro, gente. Vamos comprar pra descobrir o que é isso, gente. Vamos comprar. A gente vê uma pérola de verdade. Ah, olha isso aqui. O que é isso? É o que? Um bicho? Não é um alinho, amor. E é? Don't eat me. Será que... Ai, quero comprar também. E agora? A gente quer comprar tudo aqui dentro, gente. É um supermercado muito diferente. Olha essa parte aqui. Parece que bugou. Tá vendo ali, ó? É tipo bugado. E essa pílula, gente? Ih, gente. Sai coisa... É um guarda-chuva. É um guarda-chuva. É um guarda-chuva. Eu não vou abrir. Eita, eita, eita. O que tá acontecendo? Olha o meu namorado. O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Só vou levar esse. Meu Deus. É leite em pó? Leite em pó? Mara, amor. Leite em pó é isso? Eu sei. Por que que a gente ficou tão animado com isso? Eu sei que ficou. É muito pesado. Não, olha só. É da fazenda de Júpiter. É leite da fazenda de Júpiter. Agora tudo faz sentido. Gente, será que em Júpiter tem vaca? Se você tomar um pouquinho desse leite, aí nasce o terceiro olho. Caraca, eu não vou levar isso. Isso aqui, gente, é só de... Isso é um sushi? É um sushi fake, né? Em Júpiter também. E não é pra consumir, não quero. Isso aqui, o que que é? O que que é baking soda? Soda refrigerante. Mas baking soda é outra parada. Aqui, aqui. Isso aqui é legal, hein? Vai fazer tipo um polpão. Ah, que massa. Será que é sushi ou alguma coisa assim? Eu não sei se é legal. Maneiro, hein? Manteiga. Gente, essas caixas estão vazias. Já vai pagar por caixa. Caixa vazia. Eu acho que a gente... Eu não vou comprar isso daqui porque é uma caixa vazia, gente. Falando que tem um diamante aqui. Como é que é o nome, rapa? É uma pérola. Uma pérola. Não tem nada, tá vazio. Gente, olha essa parte que eu falei, tá vendo? Parece que o preço aqui tá 14. Aí travou, meio que deu ruim. E aqui que... Olha só de longe como é que fica. Parece que tá aqui a prateleira. E aí deu... E aí ela trava. Eu acho que isso aqui pode levar. É aquele negócio que vem dentro das coisas pra não mofar. Amor, olha isso aqui. Mô, tá vendo isso aqui? Coração. Que aquele negócio que vem dentro das coisas pra não mofar. Ih, é. Que legal. Que fala assim do Not It, tal. Isso é bolsinha. Mas deixa eu ver esse coração aí. É pra colocar na geladeira, né? Caraca. Coração. Ah, tem as partes aqui, mas não. Mas esse é que pode levar. É de pelúcia, gente. Isso aqui é de presunto, ó. Tipo presunto inteiro. É uma bolsa. É térmico? Eu acho que é térmico, sim. Franco tatuado. Ah, olha só. Pra botar dentro da bolsa do peru. Do presunto. Aí bota as partes. Gente, bem estranho esse mercado. Mas eu vi ali uma porta, Rafa. Que o pessoal tava saindo. Só que era uma porta do freezer. O pessoal sai da porta do freezer? E eu fiquei curioso pra saber o que acontece se a gente tentar entrar nessa porta do freezer. Vamos tentar. Cadê a porta? Ali, ó. Gente, aqui tem uma entrada. Viu? Não falei? É uma porta do freezer? Que você entra algum carro. Ih, aqui é geladão, ó. Aqui é frio. Eita. Meu Deus, galera. Fala, que o Biel quase bate a cabeça. Se eu pular aqui, eu bato a cabeça. Certeza, certeza. Olha as bebidas aqui, tudo torta. Como se estivesse congelando, é isso? E tá tudo torto, olha isso. Vamos tá saindo aqui no outro lugar. Mano, pera, pera. Calma. Quanto mais frio fica, mais estica. Olha só. Aqui tá normal. Aí, olha. Vai esticando, esticando, esticando. Vai ficando torto, tá vendo? Olha aqui. Ah, quer ver? Tá aí, aqui até cresceu. Que doideira, que incrível. E a gente sai num lugar estranho, Rafa. O que é isso? É de uma sala. Que lugar é esse? A gente entrou no freezer e saímos em uma sala, gente. Tem umas coisas aqui, os papéis. E ali, aquela porta ali, será que é a árvore? Tem uma porta ali. E tem uma porta aqui também, Rafa. Vamos naquela ali primeiro? Mas essa aí, vê se abre, vê se abre. Wow. Olha. Gente, eu já tô perdido. Onde está? Olha que coisa gigante. Caramba, olha isso aqui. É tipo escorrendo. Você é no meio do mercado? Você é no meio do mercado? Mano, o que ele tá acontecendo? Ah, a gente tá perdido. A gente entrou num freezer e a gente saiu aqui. Calma. Tem uma galera dançando ali dentro. O que é isso? O pessoal dançando lá, muito lá na frente. Caraca! Ah, essa é outra porta. Gente, o que que tá acontecendo aqui? A gente entrou num freezer e saiu num universo paralelo infinito. Tem muita coisa. É tipo assim, muito bizarro. Ah, o que que é a saída da sala? A gente tava ali, ó. É, a gente tava ali. Tem muita coisa pra explorar aqui. A gente tá um pouco perdido, mas a gente vai se achar pra conseguir até falar pra vocês. Porque eu olho pra todos os lados e assim, eu não sei de onde eu vim, como que eu volto, como que faz pra saída aqui. A saída. Onde? É ali, ó. Aquela escada. Ali na escada? Agora ele tá subindo, tá vendo? Vamos descobrir. Galera, eu e o Luiz, a gente se perdeu. E eu acabei achando essa saída aqui, ó. Que vem pelo... Tipo pelo labirinto. E eu acho, ó. Sai no mercado. Então a gente saiu aqui no mercado, onde a gente entrou. Só que parou, Luiz. Vamos lá pro freezer. Vamos pro freezer. A gente tem que entrar pra achar ele de novo. Cadê o freezer? Onde é o freezer? Meu Deus, isso aqui é muito grande. Pra cá. Gente, olha só. O freezer tá aqui. E ó. Oi, amor. Oi, eu me perdi com você. É, pois é. Mas eu consegui voltar pelo freezer. Caraca. E eu vi que ali tem uma barraca de acampamento que também parece uma entrada. Sério? Como não? Vamos ver. A Rafa falou, é verdade, galera. Que tem uma barraca. Quando você entra, tem um caminho aqui por baixo. Eita. A gente tem que ir bem abaixado. Eita, gente. Como é que a gente vai passar aqui? Beleza? Meu Deus. Vem, vem, Bel. Cara, como eu vou passar aqui? Vem, Bel. Vem, vem. Biante. Nossa. Eu entalei. Vem. Entalei minhas costas. Você quer abaixar. Abaixa mais, Bel. Abaixa mais. Vem, Bel. Vem. Vem. Não é muito difícil, galera. Calma. Conseguimos. Conseguimos. Nossa, tem muita passagem secreta aqui. Muita passagem secreta. E eu vi uma porta diferente. Quando eu tava procurando o freezer pra sair. Vou mostrar pra vocês. A outra porta que eu achei, galera, foi essa aqui, ó. Que você vem andando por aqui. Aí você encontra essa passagem. Que aí volta pro mercado, olha lá. Ah, é que é o assunto, né? Exatamente. Essas esculturas de carne moída. Caraca, escultura de carne moída mesmo aqui, ó. Caraca. É tipo assim, como se estivesse pegando daqui e fazendo. Aham. E aqui também, ó. Isso é o esculturas famosas, né? Isso aqui é o pensador. Sim. E é tipo um vlog, não, né? Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei falar. Caraca, muito maneiro. Gente, muito. Eu tô perdida ainda. Eu tô assim, e agora pra onde a gente vai? A gente vai voltar pra cá? Vamos voltar, vamos voltar. Olha só onde nós estamos. Acabou muito lindos. Muito lindos. Nós estamos no lugar bem alto de Las Vegas. Nossos pés. Nossos pés não tocam o chão. Olha só quem trouxe a gente aqui. Tá meio frio aqui, né? Acho que foi um pegatouro. Achei muito bom. É, né? Olha só. A gente vê tudo. Certo? Sério? Sério. E a gente tá aqui. Que ótima experiência. Experiência. Viva Las Vegas. Vem se é posto. Vai ser um chocolate quente. Que agora... Cadê? Ui, ui, ui. Olha onde estamos, gente. Tá muito frio, gente. Estamos congelando. E a gente vai gritar Las Vegas em três anos. Vamos lá? Três, dois, um. Las Vegas. Gente, vou mostrar pra vocês como que é o buffet aqui. E olha só. Hoje já estamos em outro dia. E a gente veio nesse buffet. Olha aqui, galera. Tem tudo. Tudo liberado, né? Você paga um valor. E tudo é liberado. Você pode comer quantas vezes você quiser. A vontade. Olha só. Tem tudo. Cookies. É toda a parte de sobremesa, né? Vamos ver o que tem de salgado. Porque ainda não comi. O que é aquilo ali, gente? Gente, socorro. Gente, socorro. O que é aquilo ali? Eu acho que é lagosta. Gosta? Ou a camarão? Alguma coisa assim, ó. Eu acho que ela gosta. Não sei. Eu sei que tem muita opção de comida. E eu vou ver aqui o que eu vou comer. Tem até pizza. Tem pizza aqui. Ó, pizza. E o Luiz, ele já tá pegando as coisas. Ele tá lá na frente já pegando. Vamos ver o que o Luiz vai pegar. O Luiz e o Reinaldo já estão ali, ó. Escolhendo. O Reinaldo ainda não sabe o que quer. Vamos ver se o Luiz já escolheu. Luiz! E aí? Só bacon até agora. Só bacon até agora? Com tanta opção assim que você só pegou bacon? Passei rápido. Agora eu vou ver mesmo o que que tem. Entendi. O Reinaldo, será que ele já decidiu? Já decidiu? Não? Eu o quê? Ah, vou te ajudar. Tá bom. Vamos lá. Tem muita opção, gente. E olha aqui, gente. Esse é o meu prato, ó. Tem bastante carne. A Rafa, ela pegou uma pata de siri. É siri, não. Caranguejo, lagosta. Nossa, mas dói. O Reinaldo também pegou carne, ó. Várias carnes. Ele tá falando que sem querer deixou um prato cair no chão. Quebrou tudo, gente. Todo mundo olhou. Olha aqui, olha aqui, ó. Eu tirei, quebrei. Ele come assim, ó. Tá gostando? É bom? É bom? Não achei ruim. Achou ruim? Ah! Bom, vamos comer. O Biel tá lá pegando a comida dele também. Então agora vamos almoçar. Gente, nós acabamos de acordar. Uma moça entrou no nosso quarto, tipo, falando que tinha que entrar. Ela bateu na porta e eu pensei que fosse serviço de quarto. Eu fui lá falar, tipo, ai, não precisa, né? Ela falou, não, eu tenho que entrar. É segurança, eu tenho que entrar. Pra sua própria segurança. Eu fiquei, tipo, por quê? Aí ela, não, eu tenho que entrar. Eu falei, eu só preciso de alguns minutos que eu tô com roupa de dormir. E aí ela pegou e falou, não, mas eu tenho que entrar. Eu só peguei essa toalha aqui e coloquei. E abri pra ela e ela, tipo, começou a olhar tudo. Aí eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ela, tipo, falou que ela não podia falar. E que algumas pessoas fazem algumas coisas estúpidas. Ela usou essa palavra e que ela precisava ver se a gente tava seguro. Eu acho que ela tá procurando alguém escondido. Aqui no nosso quarto, ela olhou no banheiro e olhou tudo, gente. Eu fiquei, tipo, caraca, o que que tá acontecendo? E ela tá batendo em outros quartos. Tá em outros quartos. Tá dando pra escutar. Aí ela meio que riu, assim, porque eu fiquei bem preocupada, gente. E olha o Luiz, ela falou pra ele, good morning, né? Eu tava acordando, não entendi nada. Carinha dele. Eu tava aqui, eu não acordando muito. Eu falei, ué. Ainda tava, tipo, desligando o despertador, né, amor? Ah, caraca. Tadinho, gente. Olha só. Hoje já é o nosso o quê? Nosso quarto dia? Quinto dia. Quinto dia? Olha o estado do nosso quarto, gente. Tem bagunça aqui, tudo desorganizado. O Luiz, ele não consegue um armário. O armário dele tá ali, mas... A cama também é armário. Porque você ocupou todo o armário, tudo, tudo. Não, eu ocupei todo o armário não, gente. Olha só, em minha defesa eu vou abrir. Minha defesa eu vou ter que abrir. Olha isso aqui. Tem outra metade aqui que ele poderia ter usado. Mas o que ele escolheu? Roupas na cama. A vida é feita de escolhas. Aí isso aqui também é meu. A gente comprou algumas coisinhas, ó. Compramos alguns doces. E, enfim... Ah, você comprou esse bacon, ó, que você nem provou. Ó, tem umas bagunças. Ontem o Luiz pediu um lanche. Ele faz questão de deixar assim no meio do caminho. Aí pra mim, pra mim, só boto de lado. E a gente tá fazendo todo o café da manhã aqui no hotel. Eu comprei essa chocolatada. É... Aqui tem frigobar. Então, leite ali, ó, na nossa geladeirinha. Olha a nossa geladeira, gente. Tem leite, tem queijo, salaminho, presunto. Aí eu vou, faço leite. Aqui no hotel tem copo. Pego um garfo e faço. Porque eu também não tenho colher. Mas esse é o estado do nosso quarto. Depois de quatro dias em Las Vegas. O que você achou, amor? Acho que tá bom ou acho que tá ruim? Tá meio ruim, né? Mas fazer o quê? A gente tem que arrumar, né? Tem que arrumar. Vamos ver como vai ser. Tô ansioso. O Rinaldinho vai comigo. Vai tirar uma foto agora. Vambora. Bom, gente. Vamos ver como eles vão se sair ali, ó. Acho que eles estão com um pouco de medo. Vamos lá, gente. Finalmente eles vão vir. Olha ali! Olha o Luiz! Olha o Luiz! Olha como ele é corajoso, gente. Ele é aquele. Olha só. Passou. Passou pra lá. O Rinaldo tá ganhando? Tá na esquerda. Caramba! Feito. E lá foram eles. E aí, gente? Bom dia. Ontem eu fui naquele brinquedo, aquela tirolesa. Foi bem legal, bem aventureira mesmo. Eu curti bastante. Você sentiu medo? Senti muito medo. E agora? E frio? Frio também. Acho que eu senti mais frio do que medo. E agora a gente veio no restaurante francês pra tomar café da manhã. Rinaldinho e Bial não estão aqui, que eles ficaram numa reunião. E a gente vai comer coisas gostosas. Porque a gente viu que tem várias coisas diferentes aqui nesse menu. E é barato? 56 dólares, Rafa. Meu Deus! Não, é muito caro. Vamos levantar. É chique. É chique. Nossa, a comida já chegou. E olha só que bonito, gente. Eu pedi essa seleção aqui de frios. Aí vem com torradinha. Isso aqui que é uma geleia que tá muito gostosa. Eu não sei do que que é. E o Luiz pediu fruta. Olha só a quantidade de frutas que tem aqui no meu prato, gente. É muita coisa. Sério. Tem cada fruta diferente. Eu tô cheio de fome, então vamos comer. E olha só, galera. Como Las Vegas é legal. Que você pode sair em vários lugares ao mesmo tempo. Como a gente falou, a gente tava ali, ó. Num restaurante que é de Paris. E ali tem a Torre April, ó. Porque é como se a gente estivesse em Paris. Muito maneiro. Tem vários hotéis aqui que tem um tema. Um país diferente. Agora nós vamos em um país, quer dizer, um hotel. Na verdade, o tema dele é circo. E lá tem alguns brinquedos muito legais. Vamos nos divertir muito. E também a gente vai num hotel que é, tipo, gigante, né, Rafa? Uma torre gigante. Qual? O Satisfree. Vamos. Vamos? Vamos. Galera, nós acabamos de chegar aqui em um dos locais que tem brinquedos super sinistros. Só que um deles tá fechado. Esse daqui, ó. Que fica girando lá fora do prédio. Eu e a Naldinho vamos nesse e nesse. O Biel só vai no Big Shot porque ele tá com medo. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa. Eu duvido vocês acertarem em qual brinquedo que eu vou. Eu duvido, duvido. Tem esse daqui que a pessoa salta do prédio. Esse que é um cabum gigante. Esse que vai pra fora do prédio também. Esse que fica girando. Esse daqui que é só um deck de observação. Esse daqui não é brinquedo. Não é brinquedo. Só tem esses. Só tem três. Qual dos três eu vou? Quem falou nenhum acertou, gente. Eu não vou em nenhum brinquedo porque eu tenho muito medo. Luiz, você vai em qual? Eu vou nesse aqui e vou nesse aqui. O Biel vai nesse e o Naldinho vai nesse e nesse. Nos dois. Ninguém teve coragem de ir nesse Sky Jump aqui. Porque o Luiz é peidão. Mas tu não quis ir nesse aqui, né, Biel? Porque eu sou peidão. Tá explicado. É, e eu sou muito corajosa, mas eu não quero porque hoje eu não tô disposta. Então vamos subir. Vamos subir. Rapaziada, para ver a seguinte. Aqui, ó, tem uma comparação da torre que a gente tá indo com a torre dos outros lugares do mundo. Aqui, sabe quem é isso aqui primeiro aqui, Luiz? O quê? Isso aqui é a Estatulada Liberdade. Sim. Ou como é que ela é pequenininha pela torre, tá vendo? Caraca, verdade. Tá vendo isso aqui? Sim. É ali da Praça 7, não é BH. Não é BH? É, lá de BH. É, lá de BH. Ah, aqui ficou esse de outro lugar, mas é BH. Belo Horizonte, Belo Horizonte. Fica ali na... Qual que é a rua ali da Praça 7? Afonso Pena com... Afonso Pena. Deixa eu te falar uma coisa, Luiz. Tem um brinquedo aqui de cima que a gente pega uma corda e pula. Ah. Eu queria ir com alguém. Só dá pra pular um de cada vez. Pois é. É individual. Eu tô tentando comer seu Luiz loucamente de pular da maior torre do mundo comigo, mas ele está arregando. Não, eu falei com o Belo Horizonte que eu iria, só que tem que esperar pra ir, entendeu? O horário que tem é só 8 horas, são 5 agora. Que 5, mano, tá maluco? Aqui, ó, 6 e meia. É, quando a gente nos outros brinquedos aqui, ó. Aqui, ó, quase 6 e meia já. Aqui, comenta aqui embaixo, arregão, porque o Luiz não quer ir comigo nesse brinquedo. Eu botei aqui então, o Belo Horizonte. Então vamos, vamos. Então vamos. Pular aqui de cima. Não demorou, não demorou. Pular aqui de cima. Aperte o meu honesto. Gente, não sei se eu vou não, mas tive que apertar a mão ali pra não ficar mal, né? Não sei, não sei. Cara, nós chegamos aqui em cima da torre. Tá nevando, olha isso, ó. Olha isso. Tá caindo neve, tá muito frio, mas realmente tá nevando. Não sei nem se a gente vai conseguir nos brinquedos, porque tá começando a nevar, né? Tá muito frio, tá muito frio. Eu não sei se a câmera tá captando. Tá tendo fumada. Caraca, tô tendo fumada. Ai, Felipe, eu preciso entrar, eu preciso voltar. Não vai ter como ficar filmando vocês. Eu vim aqui pro céu pra filmar ele. E eu acho que não vai ter como. Vai com isso, mano. Ó, o brinquedo lá em cima. Aqui tá nevando, tá muito frio. Será que quando chegar lá embaixo... Olha o brinquedo, você vai naquilo? Você vai naquilo? Não, Phil, não, Phil. Phil, eu tô com neve na cabeça. Olha o brinquedo que a gente vai, amor. Fica aqui pra você filmar. Ai, olha isso, olha isso. Deixa eu deixar a câmera cair lá embaixo. Olha isso, gente, sério. Eu não vou conseguir ficar aqui pra filmar, não. Eu não vou conseguir, tá muito frio. Eu não vou conseguir, tá nevando. Gente, olha a neve. Gente, olha a quantidade de neve que nós temos aqui. É muita neve. Acho que não dá pra... Não dá pro pessoal ter a dimensão do quanto que tá nevando. Olha o nosso microfone, sério. Será que dá pra mostrar aqui, ó? Olha isso. Neve. Neve. Olha o novinho, olha a cabeça dele. Mano do céu, e eu recém-doente. Tô doente pra caramba, pegando neve. Tu sabe que tu não podia estar aqui, né? Eu vou lá pra dentro do microfone. É, tu sabe que tu não podia... Tu nem podia ir naquele brinquedo, vai vir um vento na tua cara? Ó, o Bel, tá me ligando. Gente, olha quanta neve. Isso é muito maneiro. Olha isso. Vamos fazer uma guerra de bola, Jeff, daqui a pouco. Daqui a pouco vai dar, pô. Nossa. Que freio. Vambora pro brinquedo. Vem, Renaldo, vem, vem. Gente, acreditem ou não. O Luiz e o Renaldo estão na primeira fileira. A primeira, a primeira. Primeira fileira. Meu Deus do céu. Eu não teria coragem nunca. E você, Biel? Não tenho coragem, então fica meio fluido. Nem cogitei. Vai começar. Vai começar. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá porque senão vai ficar com grade no vídeo. Vamos ver. Ai, gente, ai, 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 eles vão. Eles vão. Eles foram. Ai, 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 ai. Ai. Eita. Tá bem, tá bem? Tá bem não? O Renaldo falou que não tá bem. Você viu? Ali, ele viu de novo, ali, de novo. Caraca, parece que vai cair no prédio, mano. Gente, o pessoal tá tipo, oh my god, oh my god. Só tem os dois, só tem eles dois. Ele quer sair. Ele quer sair. Gente, vai contar, deixa eu ver esse negócio. Eu não faço ideia. Meu Deus, gente. Ali. Segura na mão de Deus. Namorado, você tá bem? Nossa, meu namorado tá travado. Meu namorado tá muito travado. Ele não tá nem falando. Ele falou alguma coisa, né, Arnaldo? Tá nada, ele tá de boa. Tá nada, tá nada. Tá com medo. Ali, ali. Ali, ali. Gente, meu irmão tá congelando. Ai, ai, ai. Eles nem gritam. Esse aqui tá girando muito, né? Eu também fiquei com medo. Pô, tem emoção nenhuma esse aí. Eu acho, Biel, na real, eu acho. Eu acho, gente, que eles travaram porque estão com muito medo. Eu acho que não, Alá. Acho que eu vou sair de boa, não. Eu vou sair assim. Vou de novo. Será? Vamos lá conferir, então. Vamos lá conferir, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Estão vindo, eles estão vindo. Olha o Luiz ali. E aí, namorado? Mas você não gritou, vocês nem gritaram. Sem voz, mano. Mas parece que você vai cair do maior prédio do mundo. Sim, não é esse meio, né? Ah, cara, tem outro agora, tá? Não parecia que você estava com medo, não, tá? É, vai lá. Vai você, então. Nunca. Vou nunca. Vai lá, Luiz. Nunca. Vai lá, Luiz. É. Não, não, não. A gente não. Chegamos aqui, gente, nesse brinquedo que o Luiz, o Reinaldo e o Biel, sim. O Biel, dessa vez, ele vai. Dessa vez, eu realmente tô com bastante medo. Eu fui obrigado a assumir. E vai, e vai sem reclamar. E você também vai. E você também vai rar. Não, eu não. Vai, ó. Então vai, eu e o Biel e o Luiz, e você fica? Eu fico. Porque alguém tem que filmar. E eu vou fazer isso, entendeu? Pra registrar pra galera. Podem ir, por favor. Pode me dar a câmera, Felipe. Felipe, tá um pouco nervoso. Tá tremendo, Felipe? Vai, vai. Tô nervoso, tô nervoso. Galera, eu já tô aqui no brinquedo. Só que eles separaram a gente por conta do peso. Então tem que ir de um lado, e o Enodinho tá lá do outro lado. O Biel, ele desistiu na hora de ir mesmo, ele desistiu. Então eu vou sozinho, eu tô com muito medo. Mas fazer o quê, né? É a vida. Vou cumprir esse desafio por vocês. Tá pronto, namorado? Tô muito medo. Eita. Ai, ai, tá me dando até dor de cabeça. Ai, tá nervosa. Ai, o pezinho dele flutuando. Olha o pezinho dele. Olha o pezinho dele. Vê se tá frio lá em cima? Olha o pezinho. Tá preso aí? Tá preso? Já acabou, já acabou. Segura firme. Segura firme, Luiz. Segura, namorado. Namorado, você é o único namorado que eu tenho, por favor. Eu amo ela, mano. Ai, ai, ai. Eu amo ela. Tá bom, eu vou falar. Acabou já, já acabou. Já foi. Acabou. Tchau, Luiz. Meu Deus, ele foi com Deus. Gente, que medo. Ai, de boa. Que medo. Chegando aqui, ó. Olha ele lá. E ele não grita. Ele não exposta nenhuma reação. Ele deu só um grito. E olha quem tá aqui também. O Enaldo. Não foi. Mas eu vou. É porque o pessoal tava... Tava que me colocaram no outro lado. Eu tô com medo. Ah, tem... Ali o Luiz, já tá voltando. Vem, namorado. Muito frio? É pior que aqui, ó. Apagou? Você acha que apagou? Aqui no preto, mas voltei. É pior que frio? Não sei. Pode ser que sim. É pior? Ué? Muito frio, muito frio. Tô com medo. Pô, isso aqui é a prova de resistência do Big Brother, não é o Enaldo? Verdade. Vai falando aí, meu. Vai falando aí pra cães. Empurra aí o máximo aí. E aí, galera. O Enaldinho tá pronto. Isso aqui é a prova de resistência. Porque ele vai ter que subir no frio. Tá nervoso? Tá com medo? Eu já corri. Muito frio. Eu percebi que o meu não travou muito bem. Vê se o seu travou bem. Eu tô travado, amigo. O frio, né? Tem dilatação do metal. E às vezes... Existe isso mesmo? Existe. Para. Às vezes o negócio não tá tão preso. E ó, eu vou segurar aqui assim, ó. Porque dessa forma a minha mão não congela. Entendeu? Entendi. E seja o que Deus quiser. Bota aquela carinha. Se você puxa a trava. Tô com medo. Gente do céu. Agora vai ele, ó. Olha a cara dele ali, ó. Tá com muito medo. Olha a altura. Eita, é agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Eita, eita. Eita, eita. É agora, é agora. Eita, foi embora. Foi embora. Olha lá. Tá muito frio. E tu, Bela? Não faz mesmo, não? Será que eu vou? Vai, pô. Você vai, cara. Pô, que isso. Vai, vai, velho. Tu tem o ticket aí, cara. Lás pega, lás pega, baby. Lás pega, olha. Hoje é justamente. Então, aproveita. Aproveita. Ih, desmaiou. Desmaiou. Ele tá descendo desmaiado. Não, não, gente. Tá desmaiado. Meu Deus, ele até acabou com a pálida. Entendeu? Gente, acho que ele... Não. Voltou. Voltou, voltou. Mano, eu não quero, eu não quero. Fala que eu não vou. Já foi. Não vou, eu não vou. O que? Ele não vai dar. Não. Não, não, eu não vou. Você que vai. Vai, Bela, vai, Bela. É o Bela agora. Vai, Bela, vai, Bela. Vai, rápido. E bom dia, gente. Outro dia aqui em Las Vegas é o dia da gente ir embora e voltar pra mansão, né, Rafinha? É, nosso último dia, né? Despedida aqui. Daqui pra frente nós temos 24 horas de viagem, né? A gente tá saindo de Las Vegas dia 3, 7 e pouca da manhã, né? Tá começando a nossa jornada. E a gente só chega no Brasil dia 4, 7 e pouca da manhã. Mas tudo em relação à viagem vocês já viram na ida. É o que nós vamos passar agora. Se vocês gostaram de todo esse vídeo, o vídeo que o Renaldinho ficou doente, a gente cuidou dele. A gente fez muita coisa mesmo. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos longos assim aqui no canal. É isso aí, galera. Comenta e também deixa o like, porque quando vocês deixam o like a gente fica muito feliz, sabe? Que vocês querem mais vídeos assim. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!